Eu Tinha Um Companheiro Eu Tinha Um Companheiro Naquilo avistei um potro que vinha vindo assustado Sem arreio e sem ninguém fui ver o que tinha se dar Encontrei o ferreirinha numa restinga deitado Tinha caído do potro e andou pelo campo arrastado Quando vi meu companheiro, meu coração se desfez Apiei no meu cavalo com tamanha rapidez Chamava ele por nome, chamei duas ou três vezes E notei que estava morto pela sua palidez Pra levar meu companheiro, veja quanto eu padeci Amarrei ele pro peito e numa árvore suspendi Cheguei meu cavalo embaixo e na garuba desci E com o cabo do cabresto eu amarrei ele em mim Eu saí pelo tal campo tão triste e tão amolado Era um frio do mês de junho, seu corpo estava gelado Já era uma meia-noite e quando eu cheguei no povoado Deixei na porta da igreja e fui chamar o delegado A morte deste rapaz mais do que eu, ninguém sentiu Deixei de lidar com o gado, minha inclinação sumiu Quando lembro essa passagem franqueza me dá repio Parece que a viagem das costas ainda não saiu